Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui e tenho uma apresentação muito especial que eu não vou falar de quem é e ela vai aparecer do meu lado aqui por nada, gente Gente, mas vocês já viram o canal dela, tenho certeza com certeza absoluta tem gente que já viu ela pessoas que eu conheço que conheço ela muito bem gente, minha celular está quase caindo aqui no tripé dessa pessoa tá bom? E eu estou com muito medo e a penicô já está arranhada Gente, e agora depois você passa aqui depois você passa aqui que eu compro com você depois Gente, essa pessoa vai aparecer que eu não estou ao lado do nada parece criatura criatura está molhando mas eu não acho que eu não sei tá gravando? Ah, gravando! É que eu machuquei meu dedo porque uma formiga é venenosa não é venenosa? É, é venenosa Ai, que desculpa! Ela me picou aqui agora eu tô aqui Calma aí, já está Gente, e a brincadeira é o seguinte A gente vai esconder essa garrafa ali gente, teve vídeo desse no meu canal só que foi meu pai que escondeu a produção tem três produções gente, tem três produções olha uma produção aqui fala oi produção fala oi outra produção fala oi outra produção gente, vocês viram três produções e meu dedo aqui está a dor e agora vamos lá Calma aí, deixa eu ver quem vai esconder agora? É você porque eu vou ser porque eu vou descer no meu canal gente, tem vídeo no meu canal que é? tem dois vídeos tem o primeiro e tem a continuação porque não deu pra fazer a continuação o vídeo inteiro que é o primeiro aí teve que ter uma continuação porque parou de gravar é olha agora tá pronto? por quê? agora, gente Maria Pilar fecha o olho no meu Jesus Amel eu vi foi foi na comida Maria Pilar vai lá fecha o olho coisa bem coisado Maria Pilar vai falando da onde a gente é não você está olhando mãe, fecha o olho que Maria Pilar pelo amor de Deus produção 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 e a Maria Pilar falando olhar tá produção tudo, tudo educação é mesmo as coisas ela é o básico bonita 27 ela é genes ela é aprendizado ela é 6 tá vem gente a mãe é o Vou pegar umas flores para estar no forno. Vou pegar umas flores aqui. No forno. Ai, gente, desculpa. Gente, calma aí. Deixa eu só camuflar aqui. Gente, só falta mais uma coisa. Deixa eu camuflar. Eita, gente, desculpa. Eu não vi. Aqui, pessoal. Aqui, gente, eu já camuflei. Muito bem. E agora, vamos lá. Não é? Mari! Mari! Pode ver! Gravei tudo. Gravei tudo. Olha. Minha mãe ontem bateu a... Vai gravar. Vai ajudar. Falei uma coisa, gente. Nada pessoal. Tá muito frio. Tá frio? Não tá nada. Ah, tá. Entendi. Eu sei que tá aqui. Você só tá indo pra ir. Não, porque eu ia pegar aquela coisa. Eu pego. Não, me dá. Eu quero esse galho aqui. Espera aqui. A gente tá indo lá. Tá bom. Ai. Vou tacar ali. Calma aí, gente. Tá muito frio. Mari, aqui lá. Só vou te dizer. Tá muito frio. Calma aí, gente. Ela tá fazendo uma doideira aqui. Que doideirada. Gente, ela tá apertando o negócio. Apertou? Apertou? Falta mais um pouco. Gente, desculpa porque tá rodando. Ela tá apertando. Pronto. Agora foi. Agora apertou. Apertou, apertou. Pronto. Gente, tem que apertar. Esse, igual os pôs. Esses três. Tá frio ou tá quente? Tá congelando. Mas é pra lá? Não pode ser tão longe, Maria. Nossos pais tem que olhar. Aí, você for meio que eu tô comendo. Você fica do couturro. Ah, doeu. É frio. Ai. Caiu aqui. É muito frio. Então deixa eu ir pra algum lugar? Tá bom. Vai. Fala. Fala. Se tá frio ou tá quente. Tá frio. E pra cá? Frio. E pra cá? Frio. Pra lá tá... Tá congelando? Não tá pra lá, Maria. Isso toda hora cai. E aqui, ó. Ah. Tá... A minha piscina é frio. Não foi essa. Não foi essa. Onde... Onde que você guardou? Não sei. Não posso falar. Mas fala se tá frio ou se tá quente. Tá frio, Maria. Mas tá frio. Quente se tá frio. Frio, 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 frio. Tudo pra lá. Mas frio pra... Mas pra quente se tá a médio. Se escondeu lá pro parquinho? Não. Vem pra lá. Vem pra lá. Então só pode estar aqui. E aí? Tá quente. Ah, tá quentão? Tá. Acho que ela vai... Mas também demorou um século. Ah, mas você tinha escondido ali. Claro que você escondeu aqui. Demorou um século, gente. E agora ela vai te honrar. Ah, agora eu que sei. Deixa eu ver só quantos minutos. Gente, aqui não tá um minuto. Um ponto dez. E o meu também são cinco minutos ainda. Deixa eu esconder. Nossa, esse vídeo tá nove minutos. Não, então vai logo. É nove segundos. Não, é nove minutos mesmo. Não, não tá faltando. Ele tá. O meu pode ser quantas horas. Tá bom, tá bom. Tá, vai lá. Gente, agora eu vou esconder. Deixa ela ir. Vai! 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 Isso, tá esconderando aqui na terra. Não, melhor aqui não. Acho que ele levantou o lixo. Vou ver se ele tem muita coisa. É melhor eu repenso. Não sei onde que eu escondo. Tem muito lugar. Ah, já sei. Vou esconder lá embaixo, ó. Espero que ela não esteja vivendo. Pode ir, Maria. Espero que ninguém pegue, né? Porque... Você achou? Achou já? Já achou? Vem logo, vamos estudar. Ai, foi tão difícil. Ai, foi tão difícil. Ela não quer a minha imagem. Ai, meu Deus. Aqui é o... Gente, calma isso. Eu nunca vou imaginar. Mais, aperta. Mais, deixa eu apertar, Maria. Não tem saber onde eu escondi. Não, Maria. Então, por causa que é pro outro. Pra esse lado aqui. Ah, não é pro outro. Gente, mil perdões. Tá giratória toda. Uhul, tá girando. Girando, tá rodando. Mas eu acho que aqui não pega girando, não. Pronto, Maria. Eu acho que pega. Tá quente que tá frio. Não, tá. Mais um. Um sacou. Uhul. Tá fojado. Uhul. Ai, Maria. Tá tão fácil. Tá mais. Não chega a ficar no lugar certo. Ih, vai. Eu acho que eu não tá. Uhul. Tá quente. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Ah lá. Eu escondo de lá. Deixa eu não pegar. Ô, pai. A garrafa foi lá. Posso pegar? Aqui, ó. Gente, a gente vai correr agora. Vamos buscar a corrida? Não, não. Não, eu vou que ela tá conseguindo. Ah, pai. Ai. 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 Não. Eu já ia te o trip. Gente, calma aí, eu vou aler rapidinho, e tá, daqui a pouco a gente volta. Beijo, a gente vai comprar cola.